Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma gameplay pra vocês, dessa vez Draven AD Carry E maluco, vamos que vamos né cara, saí da nossa safe zone aí, da vida, que é a nossa jungle e partiu aqui tentar jogar com AD Carry mano A gente vai enfrentar um EZ e um Trash, temos um time AD Carry, caramba, o time dos caras veio certinho maluco Nossa também cara, o que que é isso velho? Beleza então mano, o que a gente vai fazer nesse joguinho aqui cara, praticamente é mostrar pra vocês o quão batata eu sou com AD Carry As runas e os talentos que eu estarei utilizando pra essa gameplay passarão pra vocês aí nesse instante, demorou meu Deus do céu mano, meu português continua a mesma bosta cara Mas tranquilo, eu tô jogando novamente aqui com o Snoopy, beleza, ele tá lá com o Snoopy QDog ali mano, com o fodendo o Nasus dele O nick dele já é referente ao Nasus também E vamos que vamos cara, esqueci de comentar também que ele trouxe esse tigre pitanga aí mano, pitanga A, sei lá mano, tigre E velho, caralho Mas de boa mano, vamos tentar trazer uma gameplay bacaninha pra vocês com o Draven Não sei o elo de ninguém do outro lado, eu posso tentar olhar rapidinho pra vocês Porque a galera sempre me pede isso, então também é complicado a vida né parceiro Perdi o machado, mas não tem problema não Vamos colocar aqui rapidão mano Só pra ver o elo dos moleque Que nego vai pedir isso nos comentários, sempre pedem mano Os caras são ouro, platina, o único platina lá é o que tá no bot mano É o EZ AD Carry moleque É o EZ AD Carry moleque É o EZ AD Carry mano Vamos dar um tapinha aqui no maluco E vamos ficar aqui na nossa né parceiro Vamos ficar na nossa, vamos tentar pegar aqui um farmzinho legal Vocês sabem, eu sou horrível farmando Não é o primeiro gameplay de AD Carry que eu trago pra vocês Porém mano, a minha ruindade continua a mesma, tá ligado parça A minha ruindade continua a mesma E pelo que eu vi lá mano, meu suporte é prata Mas ele tá com fodendo o Brawl mano Se eu souber jogar aqui mano Coisa que infelizmente não vai acontecer O joguinho não vai dar tão ruim assim mano Vamos tentar aqui pegar um farmzinho bacana Como eu já disse pra vocês Como eu sou ruim jogando com AD Carry Eu vou ver, nossa senhora Eu vou ver se eu pelo menos consigo ter um early game Digamos que favorável perante o farm Beleza? E a parada é simplesmente tentar né velho Porque é isso aí velho Você sobe até o diamante 5 com Master e Shyvana e Trinity De Shinzao na Jungle Resultado final é isso aí, tá ligado? Você acaba se perdendo um pouquinho da vida Trocação vai ser nossa Sem grandes dificuldades Beleza mano Trashão puxou a gente ali Outra coisa que eu vou ter que tomar muito cuidado Mas tranquilo leque Não tem problema não Eu quero tentar farmar mano Só isso Uma coisa ruim velho É que o Trash sabe mano O Minion Block me fodeu mano Uma coisa ruim velho De jogar contra um campeão Como o Trash, Blitz Essas porra aí velho Morgana É que os caras sabem onde é que tu vai ir mano Porque tu vai onde é que tá a marca Pra pegar o machadinho Tá ligado? Então Isso meio que quebra a gente muito velho Mas de boa Nada Que vai impedir a gente de tentar jogar Tá ligado mano Nada leque Tô com 17 de farm O EZ já tá me estompando de leve aqui No farm Mas eu vou tentar recuperar mano Eu já sou horrível farmando Tá ligado? Concentrado Aí comentando leque De vez mano De vez que o negócio desanda Ok Colocou uma wardzinha aí De boaça A lene tá mais ou menos Nosso farm tá aumentando um pouquinho Bacana Tamo chegando cada vez mais perto do farm do cara Tranquilo leque Draven é um AD Carry muito louco mano O bicho tem muito dano O Qzinho do Draven aumenta o nosso dano Então quando a gente girar o machado A gente vai dar muito dano E vamos perder muito Minion também Mas tranquilo O cara pegou aqui a catapulta Dá um daninho ali no Trash Beleza mano Os caras viram que trocar não vai dar muito bom pra eles É praticamente isso Olha só Isso aí Não filho Aí tu zoou né Parceiro Aí não leque Tipo Tu zoou não Eu zoei mano Porra O meu Meu Brown ali Gastou o exausto dele Tá ligado? A toa praticamente Porque eu não dei follow Na caldo cara Eu preferia muito Uma Leona Cara Uma Leona Ou Nautilus Ou alguma coisa assim Porque eu sei como é que esses campeões funcionam Funcionam no caso Fica mais simples Mas tranquilo Eu ainda tenho cura Eu ainda tenho O Flash Nossa senhora Então tranquilo Não precisa se preocupar tanto assim não ainda Os dois suportes gastaram A spellzinha já O Exaust Então ganha quem Quem sobreviver Tá ligado Ganha quem dá mais daninho Foda que o Brown Ele não puxa E o EZ é um AD Carry muito safe Ok Farm tá quanto? 41 a 40 A gente tá chegando cada vez mais perto Lec De boa De boa De boa De boa Esse é o vídeo perfeito Pra mim mostrar Que EZ é AD Carry Perde até pra mim Jogando no bot Até pra mim Lec Vamos ver Talvez o cara me stomp Né Quem sabe Vamos dar um daninho aqui nesse Thresh O cara vacilou no posicionamento O Threshão O Threshão não O cara ali tá com uma marquinha pra pegar o negócio Então vamos deixar pra ele Vou usar um Qzinho aqui porque eu sou burro Deveria ter irritado Mas tranquilo 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 Eu falo pra caramba Jogando com AD Carry Meu Deus É que eu fico sem assunto Mano Tipo Tá ligado Eu vou ficar quieto Parceiro É só isso Mano Ficar quieto De boa É o que eu falei Cara Já que eu não confio No meu AD Carry Né Eu não vou falar mal do meu suporte Porque sinceramente o cara não tá jogando mal Mas eu não confio no meu Fodendo ADC Eu vou tentar pegar um farm bacana aqui Nessa lane phase aqui Nesse early game E aí a gente tenta fazer uma zoeirinha depois Mano Nossa senhora Eu perdi meu machadão Mais um machadinho ali na testa do maluco Tranquilo Meu farm não tá tão ruim assim Em 57 minutos Poderia tá pior Mano Ok Tamo sem mana Vacilei nisso aí também Eu não cuidei a minha mana E acabou dando merda Mas tranquilo Leque Tranquilo Enquanto ninguém do time inimigo Vier aqui mano Tipo um gank Tipo mid Top Ou até mesmo O TF Mano Que acabou lutando ali Acho que não vai dar muito ruim não Leque É só a gente Se contentar mano O cara vai pegar ali o canhãozinho Beleza Opa Chegou o gank aqui do time De boa Não vai dar muita coisa não O Threshão gastou o flash ali Com a sentença E a gente tá com 59 de farm E a gente tá com 59 de farm mano Tranquilo Eu vou ver se eu vou pra base agora Eu não sei o que a gente builda pra esse campeão aqui Sinceramente eu vou começar aqui com a Infinity Edge Beleza O que eu posso fazer aqui mano Eu posso comprar isso daqui mano Tranquilo Gostei Gostei Suave 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 Uma coisa interessante Velho É que olha só Como o O Thresh gastou o exauste dele Antes que o meu suporte E já que o exauste do meu suporte já voltou O do Thresh com certeza voltou Tá ligado Tudo bem Isso aí é um É uma fala básica Digamos assim Mas é sempre interessante mano Eu tenho que tomar muito cuidado Pra não ser pego pelos Wooks Do Thresh Afinal mano Eu sou uma vergonha Jogando com a The Carry E todo mundo sabe disso Mas pior do que a The Carry Eu só jogo no mid mano Eu esqueci de miar aqui Nossa senhora Eu rodei o machado Mas o Hit não foi mano Full troll Pegamos o level 6 aqui Tranquilo Vamos aproveitar rapidão mano Pra pegar umas marquinhas de passiva aqui mano A gente tá com 170 Não é 170 aí de base Nas passivas mano Se a gente pegar uma kill agora Antes de morrer Vai dar muito bom mano Vai dar muito bom Se não pegar também chora Né Porque a nossa passiva vai Vai ser cortada pela metade Mas Whatever Caralho O moleque ele voltou pra base cara Por que mano Não entendi Ele vai se atrasar muito Em questão dos 6 mano A Kali tá Tá brincando aqui mano Tá fazendo a festa Vamos ficar suave aqui Eu não sei onde é que tá o trachão Eu não sei onde é que tá o timo Então é bom a gente ficar bem recuado mano Ezeult Suave leque Suave A minha wave infelizmente vai avançar aqui Ou talvez não leque Talvez não Ah Trolei Tranquilo 78 de farm Ainda não é o fim do mundo não Parça É o que eu falo Poderia ser pior mano Então Tá tranquilo Começar a avançar aqui Esse rolê mano Vamos ver quanto de dano causa agora 225 Gostei mano Caramba mano Draven causa muito dano Eu vou ver se eu faço uma build Com 100% de crítico Galera Sem zoeira mano Aquela build cabulosa Do master pro Pro Draven Não deve ficar algo ruim mano Sem maldade Parei de girar meus machadinhos A gente tá ainda mantendo o farm do Do EZ Bacana Cara o gank de um timo não é muito forte Velho Mas se ele vier com a Com a lanterna do trash Velho Pode dar muito ruim Tipo fácil fácil Eu vou começar a avançar aqui mano Pro meu suporte tirar ali A ward do cara Ok Dá aquelas porradinhas nos cara E de boa mano De boa De boa De boa Lá vem o Lissinha aqui Que ele dá aquele gankzinho maroto Ok Vamos deixar a killzinha pra mim Olha que delícia maluco Good job Deu bom A gente pegou muito gold Graças a passiva E vamos continuar estacando Beleza Pra quem se pergunta Como que funciona a passiva Do Draven É praticamente o seguinte Cada vez que eu recolho Um desses machadinhos aqui Que sai voando Quando eu atiro Eu recebo uma marca de adoração Se eu não me engano Acho que é isso o nome League of Draven Sei lá mano Marca de adoração Não tenho nem ideia Mas enfim A parada é praticamente o seguinte Velho Calma aí Vou pedir ajuda aqui rapidinho Mano Pra gente fazer Ele deve saber o que eu quero fechar Com a minha build Mas então Como eu tava falando A marca de adoração do Draven Me dá um pouco de gold Nossa Trolei Leque Jesus Cara Tudo bem A marca de adoração do Draven Caramba mano Quanto tempo pra explicar Uma parada tão simples Velho A cada ponto Que eu tiver aqui De League of Draven De adoração no caso Eu vou ganhar uma porcentagem De gold a mais Uma porcentagem não Uma quantidade de gold a mais Recebo 2 De ouro Por acúmulo Traduzindo Quando eu matar um inimigo Agora Claro Se eu não morrer E eu tiver com esses 3 stacks Aqui da adoração Praticamente Eu vou receber 26 de gold a mais Caso eu esteja falando merda Pode deixar aí nos comentários A resposta correta E é como eu falei galera Se você Ou se vocês De forma geral Aí mano Forem main ad carry Forem Main Como que eu posso dizer Main Draven E quiserem me deixar Algumas dicas aí cara Sintam-se à vontade Beleza mano Porque cara Eu já joguei De ad carry Como eu falei Já no videozinho pra vocês Caramba Olha a merda que eu fiz E tipo A ad carry é bacana Tá ligado Nossa eu nomeei mano Aí eu trolo Aí eu trolo Eu ferro com o joguinho da Kali Cara é o que eu falo mano Eu fico conversando aqui mano E caga nas play leque Caga nas play Vamos avançar aqui Na humildade Sei lá mano Isso que dá ruim Muito fácil cara Vem um trashão aqui do lado E laia Apareceu ele pela lane ali mesmo Tranquilo Cara sem o O suporte Eu vou ser inútil aqui Sem zoeira O EZ Ele vai conseguir pegar Uma distância no farm E fudeu né cara E a Kali já mandou Um GG bot ali no chat Se eu não me engano Exatamente Que legal Mais um cara Pra ficar chorando No jogo Vale Se parou pra dar skill Vai chorar leque Tem como não Não tem como não parceiro Parou pra dar skill Chora Olha só Tô levando um daninho interessante dele aqui Mas nada que alguns hits Não resolvam né parceiro Beleza Nasuzão matou lá Estivana bolada Tranquilo Estivana que tava 1 barra 1 Acabou morrendo de leve Tranquilo parça Tranquilo Agora os caras devem ter visto Que o Brown caiu Agora eles vão querer Aplicar vantagem em cima Aqui talvez Num dive mano Eu vou perder aqui Os meus machados Mas eu não vou me arriscar ali Pra pegar O negocinho A duração Vamos deixar a wave Evançar E vamos ficar aqui Tentando farmar no safe Tentando farmar Falei certo Tranquilo Eu já vou mear aqui Porque eles não vão ficar aqui Meio óbvio né Ok O cara apareceu lá em cima O trashão Ok No Perdi mais um farm ridículo ali mano Tranquilo Eu sou muito ruim cara Com a de carry Não tem como Não tem como Beleza Vamos pra base de novo Cara se bem que eu posso pegar Nível 10 aqui também Eu tô sozinho Eu pego bastante XP a mais Que o EZ mano Eu posso pegar um nivelzinho A mais que ele Não que isso vai ajudar muito Mas Já ajuda né Leck Cara se isso aqui Critar na cabeça Desse EZ Metade da life Vai sem Sem choro Tá ligado Olha isso mano Olha isso Leck É o que eu falei mano Metade da life do EZ Vai num crítico mano Num crítico O negócio é absurdo galera Absurdo Eu tenho que Aprender a jogar com o Draven De novo mano Tipo eu gostava bastante Do Draven Tanto que eu tenho Essa skin Ceifador de almas aqui E também aquela Gladiador dele Eram as duas únicas Skins existentes No game Na época que eu jogava Com o Draven Ok Tentaram fazer O bait do bait Ok Acho que eu consigo sair mano Não tem problema Trash Flash E Exhaust Que isso mano Ou namo o cara aqui Entre aspas né Vale Beleza Beleza Vamos pra base agora Nossa ele ainda não conseguiu Abrir vantagem de farm Uma vantagem tão grande Eu vou fazer aqui rapidinho A dançarina galera Pra ver se a gente consegue Ter um early Mais fácil Beleza Eu não sei se esse brown Vai ficar comigo na lane Eu não sei se ele vai cair Ou não Então Eu vou optar rapidão Pela dançarina Ou melhor Pela static Justamente pra dar Aquele crítico bolado Com o primeiro Auto ataque Beleza mano Como eu falei Eu não jogo com AD carry Vocês sabem disso mano Vocês tem a ciência Disso daí Então mano Se eu to trolando em questão de build Ou algo do gênero Por favor Relaxa Ok É um gameplay Suavão Pra gente distrair Pra gente brincar E é isso aí Lec Sem choro Parceiro Ok Nossa mano Deu muito bom Lec Deu muito bom Lec Deu double Pra nós Lec Olha sim Seu cego Do caralho Pera que ele é cego Mesmo Cara O bicho é Literalmente cego E o cara Deu um KS Aqui de leve Mas de boa De boa Tranquilo Eu vou fazer rapidinho Isso daqui Não me importo Com KS Também Eu vou trollar ainda Com esse AD carry Mas de boa De boa De boa De boa A gente pode pegar Nível 11 aqui já Vai ser interessante O que que tá rolando Aqui em cima Nossa velho Ele tá com um nível De vantagem Igual eu com o EZ Vou pegar um nívelzinho De vantagem agora Bacana A gameplay não tá tão ruim Assim mano Pra ser eu jogando Com AD carry Mano Cê é louco Mas é o que eu falei O que eu tento trazer Aqui pra vocês É uma variação maior De campeões e lanes Beleza Então Se vier um vídeo Ou outro aí Que não é tão interessante Mano Desculpem Só de leve Dar aquele daninho Caramba mano A gente não pega Um Ezinho De boa Relaxa aí tio Relaxa aí Que a gente vai voltar Com uma fodendo Static Da base Aí o negócio Vai ficar crazy Por mais que eu não Jogue com AD carry Eu sei como é que é Ter uma build De crítico Nas mãos Então Só vamos Só vamos 50% Aqui de crítico Tá interessante O que eu vou fazer Agora Cara Eu sinceramente Não sei Draven é um campeão Que tem muito dano base Tá ligado Eu tenho 180 Fora o dano Aqui do 156 Caramba É muito dano Eu acho que eu vou fazer Uma dançarina Eu posso optar Por colhedor Também Pra chegar logo No 100% De crítico Afinal Esse aqui É o meu único Objetivo No vídeo Tentar fazer Aquele 100% De crítico Gostoso Fazer aqui O daninho Ai que delícia De dano Tem como não Meu amigo Tem como não O primeiro hit Se critar Nego chora Com a static E com o machadinho Girando Se critar Nego chora Não tem como É o que eu falei Antes pra vocês Aquele EZ Vai com um hit Só No late game É claro Agora Ainda não Ah velho Eu sou muito batata Com AD Carry Com Draven Especial Draven também É um pouquinho diferenciado Ele tem uma mecânica Diferente do que os outros AD Carries Mas Tranquilo A gente levou tudo aqui Eu vou girar mais um machadinho Já Eu tô de boa Tô de boa Aqui Whatever Whatever Eu poderia ter matado ele Com essa ult Mas tranquilo É Ele sim Acho que morreu Sem zoeira Whatever Fazer o que Vamos fazer Rapidão Esses campos Eu não tenho como Dar follow pra ele Leque Olha isso Olha a minha Foda Em duvida Cara De boa Tranquilo Tranquilo Ah tranquilo Porra vai nessa Ele não tem range Pra ultar Se fudeu Nossa senhora Leque Não teve range Pra ultar Que delícia Na real O ult ele usou Mas não conseguiu Chegar até a gente Delicinha galera Ok Vamos Cara Vamos puxar o burst Direto Beleza mano Partiu fazer Essa paradinha aqui Leque Mais 40 de dano Se eu fosse Bom com Skillshot Eu teria Matado Aquele Ezequo Ult My bad Mas tranquilo Leque Tranquilo Vamos trazer Altos vídeos Aqui Porque a parada Aqui é Muito louca Em relação Ao farm Por incrível Que pareça Eu consegui Manter uma média Mais ou menos Com a dele O que aconteceu Aqui Foi um Estompe Do Snoop Perante A Shivana Por parte De farm E também Por parte De kill O cara Estompou A lane E novamente Eu nomeei Cara Olha que Da hora A vida Ah mano Fora-se Se os caras Querem lutar No mid Fora-se Meu time Acho que ganha A treta Sem zoeira A Kali Tá muito forte Vamos aproveitar A nossa static E as paradinhas Que a gente fez Pra rushar A torre logo Então O que a gente tem Que fazer Praticamente É farmar Lembrando que Farmando Eu vou ganhar Aqueles acúmulos De adoração Também Então Moleque Delícia 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 Ok O Snoop Tá lá Levando tudo Eles vão levar A nossa T2 Será Mano Acho que não Hein parça Ou será Que não Já era Mano A gente leva Essa torre Aqui de boassa Muito bom Mano Não é que no final Essa rotação Ainda deu bom Mano Achei que ia dar Ruim Mas tranquilo Leque Nossa senhora Olha o daninho Nos minions Mano Vamos subir Aqui Vai que a gente Acha alguém Ok Pelo menos Dessa vez Eu não errei A skill shot Tranquilo Vamos matar Os pequenininhos Aqui Da hora Mano Da hora Caraca Mano Que negócio Frenético Fico com medo De errar O machadinho Mano É Tudo bem Fazer o que Ok Vamos fazer Isso daqui Fazer o que Vamos fazer Isso daqui Né parça Tranquilo O dragão Já vai nascer Mas antes Não A gente pode pegar Isso aqui Primeiro Mano Tranquilo 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 Mano A gente não tem Smite Afinal a gente não Tá de jungle O cara já Guardou Ah mano Ele deu daninho Antes Mas suave O bicho não Me jogou pra trás Olha o daninho Do Draven Lec Vamos girar Os dois machados Aqui pra garantir O buff Do dragon E vamos Sinalizar Que a gente Tá vindo Aqui Mano Ah não Meu machadinho Ah velho Perdi o double Machado Cara Aí não Lec Aí não Tranquilo Caraca Eu ainda não consegui Gold Tá zoando Comigo Tá zoando Muito Comigo Beleza Conseguimos O gold Partiu Base E vamos Comprar O nosso Fucking Colhedor Lembrando que Colhedor Além de Critico e Dano Também te Dá CDR Então tipo Assim De 0% De CDR Codown Reduction Pra quem Não Manja A gente Vai Pra 30% Esse item É muito Apelão Cara É muito Bom Beleza 70% De Critico Pra finalizar Vamos fazer a dançarina Aqui Pra finalizar No caso 100% De Critico Beleza Vamos que Vamos A gente tem 286 De Dano Acho que o Cara não vai se Importar se a gente Pegar o Red Então só Vamos Moleque Nossa senhora Um cai 200 De Crítico Que isso Tá Tá O p O bicho Tá O p Eu vou Voltar Aqui pro Bot De novo Eu não Sei quem Que avançou A lane Novamente Do time Dos caras Mas Tranquilo Eu vou Evitar Lutar Nas Fights Beleza Porque Cara É o que Eu falei Eu sou Horrível Com a Decarry Eu sou Horrível Caetano E mano Tipo Agora que eu Peguei Esse Red Se eu For Estartado Leck Eu tô Praticamente Morto É isso Que eu Tô Querendo Dizer Então É bom A gente Tomar Aquele Cuidado De Leve Tá Ligado Eu Perdi Mais Um Machado Aqui Na Broderagem Tranquilo A gente pode Tentar Lutar Agora Se bem Que o Snoop Tá Fora Snoop É um Fucking Nasus Maluco Tem que Tem que Ter ele Nas Fights Também Se não Azeda Pelo Menos Comigo De AD Carry Azeda Olha Como o Nego Vem Olha Como o Nego Vem Mano Deixar Uma Hordezinha Aqui Os caras Colocaram Um Negocinho Ali Uma Pink Nossa Top Dos caras É uma Shivana Ok Cancelamos A ult Da Shivana Ali Bem Prescentível Isso Daí Pra Falar Real Holy Aquele KS Delicioso Devolvemos Pegamos A nossa Kill Que a Kali Roubou Da Gente Ali No Comecinho Beleza Partiu Lançar Esse Bot Novamente A Gente Tá 70 702 Bacana Bacana Daora Mano Daora Jogar Com a The Carry Daorinha Mano Vamos que Vamos A gente Tá Nível 15 Eu ia Falar 16 16 Tá O Snoop Também Mano É Tudo Snoop Sola Todo Mundo Snoop Leva Torre Snoop Tá Level Mais Alto Ei Jesus Snoop Tem o Melhor Cadê Olha A Kali Tá Perto Ok Eu não vou Conseguir Solar Essa Chivana Provavelmente Ela tem Rei Não Ela não Tem Rei Mas Ela tem Malho Ela me Mata Chivana É broken A gente Não pode Brincar Com ela Não Tranquilo 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 Nossa senhora O daninho Olha o dano Do boneco Galera Tem como Não Nossa senhora Bicho Beleza Vamos Aí Vai vir Minions Aqui Que eu Tô Ligado Não 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 Veio Minion Cara Opa Veio sim De boa Eita Cusão Ok Paramos Os caras Já Beleza Estivana Voltou Para o top A gente consegue Gold Acho que Já Para fazer A dançarina Diretão Que delícia E a gente Praticamente Já está Full build Acho que Para finalizar O rolê Eu vou fazer Uma sedenta Eu podia Fazer Uma QSS Também Ia ser Muito bom Mas eu Não vou Ter roubo De vida Cara Só que Se eu não Fizer A sedenta Ih rapaz Sei lá Eu buguei Boguei 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 Whatever Olha o Licinha aqui Muito louco Caraca O Licinha Está level 12 Vou usar Nosso W Para correr Mais rápido Enquanto isso Vamos ver Comandante Hamilton Sobrevoando As regiões Vai nascer Um head Do time inimigo Dá para a gente Pegar também Ok Um K De daninho Rapaz É o que eu falo Onde é que tem EZ AD Carry É derrota Não tem como Se vem no meu time É derrota Para a gente Se vem no time Inimigo É derrota Para o time inimigo Até comigo Jogando de AD Carry Que velho Dá bom Vai WTF Só que eu sinto Que eu não joguei Muito bem Não mano Tipo por mais Que eu esteja 7 barra 0 Eu não consegui Demonstrar Tá ligado Aquela gameplay Que é a boss Com AD Carry Até porque eu não jogo Nessa lane Então tipo Qualquer coisa Sorry man Só desculpa Leck Na humilde mesmo Acho que vai ser GG Cara Eu só estou Farmando Aqui no rolê Tá Eu não vou ajudar Ali o Snoop E rapá Estou indo Tá ligado Esse aqui é zoeiro Mano Ah parceiro Vai segurando Moleque Vai segurando Vai segurando Vai segurando Vai segurando Que eu quero ver Maluco Segura o dano Aí dentro Leck Segura o dano Aí dentro Leck Que isso mano É muito monstro Velho Draven é muito monstro Tem como não Parça Não tem como Draven é apelação Demais Leck Girar os dois Machadinhos aqui Pegar um Um negocinho Aqui a mais Vamos ver se a gente Consegue pegar Mais uma aqui Eu perdi um machado Cara Meu Deus Que horrível Leck Beleza A gente pode finalizar O jogo já mano Tá tranquilo Tá favorável Vamos ver se a gente Consegue pegar mais um Ah Nossa Pegamos Beleza Eu ia falar que a gente Tava stunado Mas não mano Beleza Então tá aí o gameplay De Draven A The Carry Pra vocês O gameplay em si Deu bom A gente não morreu Nenhuma vez Cara Pena que eu não consegui Trazer aquele gameplay Like a boss Ai meu Deus do céu Mas tranquilo cara Acontece E O legal É que a tela do jogo Bugou Né Isso é muito bom Cara Na moral Tô vendo aqui na gravação E a tela bugou Leck WTF mano Mas beleza Fazer o que né Parce Então vamos terminar Esse vídeo aqui Nas escurinhas mesmo Desculpa Rolou atualização Aí no cliente Do LoL e tudo mais Então meu programa Acabou bugando Por causa disso Mas tranquilo Eu só ia mostrar rapidão O dano pra vocês E tudo mais A gente tirou Um S mais Jogando com o campeão E tranquilo Eu vou ver aqui rapidão O gráfico de danos Rapidex Eu vou falar o dano pra vocês Não é a mesma coisa que ver Mas é praticamente a mesma coisa A gente causou 23 mil de dano E o grande campeão aqui foi o Nasus Com 29 mil Praticamente 30 mil Cara Mas então é isso galera Muito obrigado por assistir o vídeo Like e subi se curtiu Até uma próxima Fui E aí Obrigado.